Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um crostini de tapioca, uma xícara de tapioca, massa pronta, vocês colocam aqui para misturar bem, uma pitada de sal, coloquei um pacotinho de queijo ralado, orégano, a quantidade que vocês acharem que fica legal, colocar bastante, e 4 colheres de sopa de água. Agora eu vou misturar bem. Agora eu coloquei numa forma untada com manteiga, vai formar uma crosta assim bem fininha, vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos, se precisar eu coloco mais 5 minutos. Pessoal, tá pronto, tudo aqui, assado, agora é só quebrar as lascas. Pronto, gente, crostini de tapioca. Pronto, gente, crostini de tapioca.